Bora menino, celular é de playboyzinho e teclado a rocha, vai Se vira menino O senhor não vai apertar, ai, 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 ai Bora menino, bora feminino pra lançar O playboyzinho tá aí e vai arrebentar com ela Ela flexiona checa, flexiona checa, ela flexiona checa 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 Eu disse flexiona checa, flexiona checa, ela flexiona checa Playboyzinho tá aí e vai arrebentar Ela flexiona checa Ela vem por cima da reganhada Ela gosta da brabeza Ela vem por cima Ela gosta da labirza Ela flexiona checa Ela flexiona checa Ela flexiona checa Ela flexiona checa E o som dele? Ele? Playboyzinho chegou E vai bem Ai É pra balançar É pra balançar É pra balançar Você se apaixonou Pelo lugar errado Logo no primeiro beijo Estou pra esse meu otário Quando não é um mês Ele te deixou Agora vem correndo E falando Meu amor Eu só quero te dizer Eu já tô em outra e ainda quero você Você só me esnobou Você só me esnobou Juntou a bola errada e não fez o gol Agora vem correndo Eu já tô em outra e ainda quero você Você só me esnobou Juntou a bola errada e não fez o gol Agora vem correndo É hora do meu perdão Eu vem me desculpar Procurar outro coração Você só me esnobou Eu já tô em outra e ainda quero você Eu já tô em outra e ainda quero você Eu já tô em outra e ainda quero você Você só me esnobou Eu já tô em outra e ainda quero você Você só me esnobou Juntou a bola errada e não fez o gol Eu só quero te dizer Eu já tô em outra e ainda quero você Você só me esnobou Juntou a bola errada e não fez o gol Agora vem correndo E falando Meu perdão Eu vem me desculpar Procurar outro coração Eu estou a bola errada e não fez o gol Bora dançar, bora dançar, paixão da guerra, mas vamos ver assim Abra o jogo, acabou, pra que existir nesse falso amor? Confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui, imaginando E como pude cair nessa faça de amor E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abra o jogo, acabou, pra que existir esse falso amor? Confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado, fico aqui, imaginando E como pude cair nessa faça de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado 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 Aqui no meu forró, ainda assim não tem rede Passos que, passos que Aqui no meu forró, ainda assim não tem rede Passos que, passos que Aqui no meu forró, ainda assim não tem rede Passos que, passos que Aqui no meu forró, ainda assim não tem rede Passos que, passos que Chega pra cá, vem de um ladinho De praxaneio, faz aquele gemidinho Chega pra cá, vem de um ladinho De praxaneio, faz aquele gemidinho Chega pra cá, vem de um ladinho De praxaneio, faz aquele gemidinho Chega pra cá, vem de um ladinho Aqui no meu porró, neguíta, se não tem rede Fala-se, fala-se, aqui no meu porró, neguíta, se não tem rede Fala-se, fala-se, aqui no meu porró, neguíta, se não tem rede Fala-se, fala-se, aqui no meu porró, neguíta, se não tem rede Fala-se, fala-se, balança, vai Salve do Pajéu, do Pajéu, do Pajéu, do Guararibe Enfim com vocês, marcando presença Chega pra cá, engoladinho Aqui no meu forró, neguinho Se não tem re, pásseda, pásseda Aqui no meu forró, neguinho Se não tem re, pásseda, pásseda Aqui no meu porró, neguinho, assim não tem rede Fala suspeita, fala suspeita Aqui no meu porró, neguinho, assim não tem rede Fala suspeita, fala suspeita Ela só te procura quando tu tem real Se tu não tem garra, ela não te dá moral Ainda liga pras amigas pra tocar o terror A risa cai, clipe cura bolso, já chegou Saiu com ela, quebrou, que apagou Saiu com ela, quebrou, que apagou Ela só te procura, quando tu tem ré Se tu não tem garrão, ela não te dá morão Ainda liga pras amigas, pra tocar o ferro Ainda liga que a equipe por amor, tu já chegou Ela só te procura, quando tu tem ré Se tu não tem garrão, ela não te dá morão Ainda liga pras amigas, pra tocar o ferro Ainda liga que a equipe por amor, tu já chegou Saiu com ela, quebrou, que apagou Saiu com ela, quebrou, que apagou Saiu com ela, quebrou, quebrou, que apagou Bora, negócio de pé Vamos ver isso aqui Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Bora, vamos ver Bora, sabe em mim Bora, mais um, arrasa Mais um no repertório de corral Olha, eu nasci e me criei no modo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr com ela, não me apoiava Saiu o relacionamento, desandou Mandou escolher ela ou a vaquejar Nem precisa falar como tudo acabou Eu bebo apaixonado Mas eu não dergo a minha cela Eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Eu bebo apaixonado Mas eu não dergo a minha cela Eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela E me criei no modo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr com ela, não me apoiava Saiu o relacionamento, desandou Dois colher ela ou a vaquejada Precisa falar como tudo acabou Eu bebo apaixonado Eu bebo apaixonado Mas eu não dergo a minha cela Eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Eu bebo apaixonado Mas eu não dergo a minha cela Eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Música 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 Bora playboyzinho se vira Música 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 Eu tô com as amigas, na praia de chaco, chama as frio, as colegas, também chama as irmãs, que hoje vai rolar Eu tô embasadão, na beira da praia, eu com o meu paredão, a meter volume, nós vai botar a versão e as meninas tudo doida Bota a mão, bota a mão, meu joelho bate, chama ela, bota a mão Meu joelho bate, chama ela, bota a mão, bota a mão Meu joelho bate, chama ela, bota a mão, ô meu joelho bate, chama ela, bota a mão, bota a mão Meu joelho bate, chama ela, bota a mão, bota a mão Meu joelho bate, chama ela, bota a mão, bota a mão, bota a mão Meu joelho Uh! Titi Titi Jéssica, Edson O que eu sou eu passei atrás do paredão Paredão da mídia Vou gravar aí, meu parceiro de Jefferson Música nova em primeira mão, é lançamento Essa daqui é do 9 de Moro em Farra, mais uma Puxa, menino, vai Música encore larger na mídia Música nova em regeneração Chegou o fim de semana, com o fim da mulherada A peixinha, vai lá em casa Arreguei meu paredão, hoje nós vai botar pra tremer o chão Com o fim da mulherada, com o fim da mulherada A peixinha, vai lá em casa, com o fim da mulherada Vem ter sabendo que vai rolar sacanagem Tá rachando o chão Ela acerta o gabi do meu paredão Tá rachando o chão Aqui lá em paz, não copia não, menino Chegou o fim de semana, com o fim da mulherada Pra feixinha, vai lá em casa Eu pego o fim da mulherada Fiquei sabendo que vai rolar sacanagem Que a peixinha, reguei meu paredão Hoje nós vai botar o grau e pra furar o chão A peixinha, reguei meu paredão Hoje nós vai botar o grau e pra furar o chão Hoje nós vai botar o grau e pra furar o chão Tá rachando o chão Elas adoram o gabi do meu paredão Tá rachando o chão Elas adoram o gabi do meu paredão Arturna Villa Bora inventando mais um, inventando mais uma Puxa menino E...